Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês mais um vídeo O Cachorrinho Parte 4 Como eu vi nos vídeos que vocês deixaram bastante like Como eu tinha pedido e bastante visualizações Eu falei que se alguns vídeos desses aí que eu tinha feito Alcançassem mais de 5 likes Ou 5 likes, né? Eu faria mais vídeos desse tipo do Cachorrinho Parte 4 Agora é a hora Eu vou fazer pra vocês o Cachorrinho Parte 4 Uhul Ok, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Espere aí Aqui, gente, a querida Mel Lembra dela nos vídeos anteriores? Corre lá no canal e se inscreve se ainda você não é inscrito Vai ver os vídeos em sequência Primeiro tem os filhotinhos fofos Depois tem o Cachorrinho Parte 1 Depois tem o Cachorrinho Parte 2 Cachorrinho Parte 3 Que agora estão fazendo o Cachorrinho Parte 4 Gente, ela é muito linda Como vocês devem ver, a raça dela é pudo Ela é um pouquinho nervosa Mas é só por brincadeira mesmo, né? Oi, gente Tudo bem com você? Que linda Se vocês forem ver ela Ela ainda é filhotinha Ela já tomou a primeira vacina dela, né? Que bebezão Olha 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 pra foda, né, Pepe? Que bebezão Que bebezão Demais Gente, então é isso Assim, no próximo vídeo, se dá certo Eu posso fazer o Cachorrinho Parte 5 Se esse vídeo conseguir mais de 5 likes Ou 5 likes Eu posso fazer mais vídeos desse tipo Ok, gente, então é isso Deixe seu like e se inscreva Se ainda você não é inscrito nesse canal Então é isso, gente Fui!